Um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí, galerinha do meu canal? Tô aqui com os mesmos convidados de sempre. Se quiser, se não quiser... Sou eu! Se quiser, se não quiser, tô nem aí! Se quiser, tô nem aí! Ela tá injuriada hoje. E hoje vamos fazer o seguinte. Ele pinteia seu cabelo. E vocês, eu e ela preparamos uma coisinha pra vocês. Foi amiga, bate aqui. Ei, menino! Oi, Ita, Luan, tá aí, mas não pintei direito. Ele não pinteiu, né? Menina, eu vou puxar o arranque agora! É porque tu tem mega agora, não é? Enquanto isso, eu vou comer isso. Meu Deus do céu! Então, já que ela vai pinteiando, vamos lá. Vamos começar agora. Pego e passa. Não tem pego, pensa, não tem pra pensar. Então é PP. Não, é PP. É, PP. PP, querida, porque não tem 3P. E aqui, a gente preparou uma lista. Coloca aqui, tu vai dizendo os nomes, tá? Primeira pessoa pra... Pra quê? Deixa eu ver. Pera aqui, menino. Pra quem? A gente já fez um monte de negócio aqui. Gente, peraí que tem. Minha galeria, ó. Tá, então vamos aqui. Começando aqui, aqui. Uhum. Qual é o nome desse aí? Léo Alves. Mostra a foto a ela. Pega ou passa? Passo. E por quê? Nada. Pra ele, agora uma. Pra ele. Escolhe aí, Fique. Vê que vai escolher uma. Vai. Qual é o nome dessa Belíssima? Bela Fernandes. Bela Fernandes. Pega ou passa? Passa. Outro pra ela. Todo mundo vai passar, gente? Tá um clima assim, então, e passa, passa. Quem é esse? Kelvin. Kelvin. Passo. Eu acho que ele vai me... Deu um sorriso. Passo, porque ele é meu amigo. Entendi. Assim. Pra ele, né, agora? Tabi. Tabi. Pega. Come. Vai, um pra ela agora. Pepe. Pepe. Passo. Pega algum só pra fazer ciúmes, pelo menos. Que ótimo. Vai, outra pra ele. Pera. Aqui, ó. A Isa. Isso. A Senna Carrara. Ó. E agora... Turi, pega. Isso, finalmente. Deu? Viu? Tá achando que era só você? Agora a gente colocou... Uma aqui, coloca. Ele, agora ele, ele, ele. Guilherme. Guilherme. Oi, galera do canal. Diz? Pego. Agora, bota uma pra ele aí. Uma tal de Camila. Você conhece? Camilinha. Pega ou não vinha? Nada. Diz? Tô comendo folia. Eu pego, pô. Pega ninguém, amor. Né? Vai pegar ninguém. Entendeu? Ninguém. Tô de boa. Ó, ciúma agora. Dá aqui o negócio. Ah, gente. Eu passo. Ou então quer causar. Vicky. Pega, Flávia, a cara dela. Eu pego. Pega, eu pego. Camila é mentira, tá? Camila é mentira, tá? O que já foi isso, Ítalo? Na moral, boy. Foi o WhatsApp isso agora. Eu pego, pô. Tô zoando, gente. Tira pra zoar. Tira só pra zoar, só. Ela fica muito estressada rápido. E aí, ela vai vir. Gente, ela desceu. Arraixa pra cima, quer? Que sucesso. Uhul!